Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a um som que sai lá do canal do Unhappy, que, cara, eu vi muita thumb dizendo aí que esse som tá muito brabo. O nome do som é Saitama, soco sério, Unhappy. Produção Hunter, eu acho que ele vai falar do... do mangá, né, no caso, que a gente, inclusive, reagiu um pouco da luta dele contra o Garou aqui no canal. Verdade, cara. Procura aí que você vai encontrar. Muito brabo, tô... tava ansioso pra ver esse som que saiu no sábado, né, então, não deu da gente gravar. O link do vídeo hoje em dia vai estar na descrição, vai lá no canal dele e se inscreve, se não for, se inscreve, segue a gente na roxinha pra ajudar lá em lives, inclusive onde a gente já assistiu o Unhappy Man lá em live. Isso. E bora pro vídeo, né? Play. Yo, tô passando aqui pra recomendar a YouCine pra vocês. Pra quem não tá ligado, é uma plataforma feita pra assistir diversos filmes, séries, animes, desenhos, tudo isso em HD. E sabe qual é o melhor, velho? A plataforma, ela é simples e direta. Você não precisa nem criar conta, velho. Basta baixar, assistir e pronto. E ainda dá pra comprar suas canais de futebol, velho, velho. Então é isso, rapaziada. O link tá na descrição. Agora é com vocês. Vamos pro vídeo. Que cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer. E eu tô irritado querendo acabar com tudo. Sinceramente, eu não me importo com quem cê pensa que é. Mas não sai falando que é monstro ou vão te descer a porrada. Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é. Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata. Mano, sai fora, qual é seu problema? Por que tá vindo puxa a briga do nada? Acha que tá aqui, me escuta uma coisa. Eu vou te dizer uma parada. Ficou irritado porque falei mal do cosplay e agora cê quer me bater? Então bate. Tá com medo? Cuidado, só não vai doer. Você é mesmo carro. Cosplay engraçado. Assim você vai deixar. O velhote envergonhado. Fica arrebentando dois jogos. Fica essa briga sem parar. Veste crash. Você tá fazendo a criança chorar. Nossa. O que é isso? Foi capaz Mais uma vez Eu cheguei tarde demais Você sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Só em Genos me pergunto a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério, lutar a sério Quero te mostrarei O meu poder completo Mas eu só acudei Tudo o que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu plá-plá-plá Tudo perder aqui E nós vamos lutar Até o dia mais cair Caraca, acudei pra caramba Ixi Eu acho que tudo bem Se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão, vamos em frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca! Eu não te perguntei Onde a gente tá? Eu só mandei lutar Aonde estamos não importa Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar em uma forma de voltar É tarde brincadeira, largar de besteira Já chega de toda essa enrolação Cê tem quantos anos que truque varaz Esquece essa merda e resolve na mão Calma terei Qual o queVe Bonnie? Ai meu Deus Calma Calma tereis Não Calma tereis Calma Calma tereis Calma tereis Nao Não era o motivo de tudo me fazer lutar com a força total. Você não é um monstro, então se leva de força dessa luta mais um tecrão. Que legal que você usou, mas calma aí. Mas calma aí. Ah, ah... Nooooooosssssss! Porque eu não te mato, é porque eu prometi. O garoto me pediu lembrar. Eu acho que ainda são heróis no fim. De alguma forma eu volto no passado. Salvo todo o planeta da destruição. Deixa o outro leva a fama pelos meus atos. Tenho que, pois hoje é dia de promoção. Que legal. Vem a primeira vez. Eu não lutar a sério. Lutar a sério. Quero te mostrarei. O meu poder completo. É que eu sou algo cheio. Tudo o que eu mais desejava você realizou. Só que da maneira errada você me testou. Quero ouvir seu blá, blá, blá. Quanto penta era aquele. Nós vamos lutar. Até um dia mais cair. Caraca, mano. Muito alto, viu? Muito alto. Não é doido? Mano, muito bom. Tipo, a luta. Muito brava essa luta que a gente viu no lugar. Até hoje eu me pergunto como eles estão respirando no espaço. Não, estão muito bravos, cara. Está uma loucura, mas está muito massa. Essa luta foi muito legal, cara. Foi. Foi muito da hora. Muito loucura, muito loucura. Tipo assim, ele rachou uma lua ali. No caso, a música disse que foi Júpiter, mas foi uma lua ali e tal, com a mão. Depois deu o atinho lá em Júpiter. Muito bom, cara. Ficou muito bom. Tipo, a interpretação ali da parte ficou muito legal. Muito bom o som. E começou como se fosse um diálogo e tal. Bem bom, cara. A música realmente está muito boa. Edição muito bonita, cara. Tipo, é a edição de mangá, tá ligado? Sim. Muito bonita. Eu quero ver muito isso em animação. Já falei no vídeo lá. Acho que vai ser bem louco. E eu fico meio perguntando até quando ele vai estender o One Punch Man, tá ligado? Aham. Para ter adversários para o Saitama. Verdade. Porque ele está muito... Ele evoluiu muito nessa... Evoluiu muito. Está muito forte. Essa batalha, tá ligado? Tipo, o nível de poder dele está anos luz do Garou, tá ligado? Que é o maior forte, que está o maior forte no caso, né? É. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu estou ansioso para ver o que eles vão... O que ele vai inventar, tá ligado? Para lutar contra o Saitama. É uma boa pergunta, cara. Mas, cara, muito bom o som. Onde rap é massa, como sempre. Edição boa. Instrumental da hora. Isso aí, cara. E se inscreve no nosso canal. Deixa o like. Comente para o próximo vídeo para a gente reagir. E não se esqueça de colar lá na coxinha. Que hoje tem One Piece. Isso aí. Corre lá, mano. Tchau, tchau.